Hora de Nossa Senhora das Maravilhas aqui no programa. A Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui de Porto Alegre que conta com a curadoria da Ângela Rolim, diga-se de passagem, maravilhosa curadoria. E hoje a Ângela trouxe peças, nos mandou peças, claro, sempre super conectadas ao que está acontecendo no mundo da moda, peças super femininas, mas sempre com um contraponto mais pesado. E nós vamos começar por este manequim aqui que veste essa saia plissada maravilhosa em tule, que é uma peça extremamente feminina. E junto nós fizemos essa composição com esse colar mais pesado, um acessório bem importante e que daria toda, ele assinaria toda essa produção. Se fosse colocado uma peça, um body preto, ou uma regata num tom off, ou uma regata preta, ele ia fazer toda a diferença. Para fazer esse contraponto, esse escarpão aqui de bico quadrado, Glória Coelho, novíssimo, tá? Com esse salto redondo, que é um escarpão com um peso maior, não é? E essa é a grande mágica da moda, não é, gente? É a gente fazer essas misturas, então a gente vê que tem tendências que elas voltam, elas retornam com toda a força, mas elas vêm repaginadas na forma de usar. Bom, aqui um vestido farm, é claro. A Nossa Senhora das Maravilhas está richada de farm. E farm sempre com essas estampas aqui, que são muito próprias da marca, não é? E aqui mistura a estampa com o artesanal, que é uma forte tendência também. Essa parte do busto é toda feita em crochê. E esse vestido é um charme para verão, não é? Bom, essa aqui é uma peça extremamente necessária no nosso guarda-roupa, que é o vestido de pelica, aquele vestido super comportado, em cores super fáceis de combinar, e ele está incrível, não é, gente? Esse vestido aqui, com esse escarpão mais pesado, fica maravilhoso. E olhem o colar, que legal, tá? É um colar que mistura alguns insetos estilizados, flores, pedras, enfim, uma peça também que faz toda a diferença no visual. Bom, este aqui é o meu preferido do dia. Esse vestido me representa muito, porque eu adoro ele. Eu acho ele uma peça muito bacana, muito bacana mesmo. E nesse, é um xadrez, não é? Todo pespontado. E esse aqui, para fechar com ele, a Angela mandou este sapato mais pesado, Glória Coelho, novo, ó. E ele faz esse contraponto que a gente falou, que é uma peça mais leve, mais feminina, com outra mais pesada. Mas para aquelas que não gostam desse contraponto, eu, por exemplo, Carmen, usaria esta sapatilha aqui, Prada, também nova, ó, gente. Com o elástico, que eu acho que fica super feminino. Eu acho que a gente, as tendências estão aí, para a gente usar, abusar, brincar com elas, mas a gente nunca pode fugir do nosso estilo pessoal, não é? E essa aqui, eu acho que é a grande mágica da moda. Bom, aqui, duas peças super bacanas, que é essa saia plissada, sem fogo, bem levinha, perfeita para os dias de verão. E essa blusa aqui da Dudalina. A gente, quando fala em Dudalina, lembra muito da questão da camisaria, mas a Dudalina tem peças super bacanas. E conjunto perfeito, não é? Dá para usar por fora, dá para usar por dentro. E olhem esse colar, que lindo. Esse colar aqui mistura pérolas, não é? Uma peça bem mais pesada, e que fez toda a diferença nessa produção. Bom, e aqui, de peça de roupa, vai ser a última. Mas é uma peça muito importante, que é essa blusa aqui, bem conceitual da Glória Coelho. Não é? Ela traz bem o DNA da marca da Glória. E é uma joia, não é, gente? É uma joia, ela é toda cortada laser. E esse tipo de peça a gente encontra na Nossa Senhora das Maravilhas. A Ângela mandou também essa faixa de piton, que é incrível. Ó, ela se cruza. Então, ela tem piton atrás, ela tem piton na frente. Então, sempre vai aparecer o piton. E... mais acessórios pesados. A Nossa Senhora das Maravilhas fica ali na Champs-Élysées, na Galeria Champs-Élysées, na 24 de outubro, em frente ao Banco Santander, e vale o garimpo, hein? Então, já foi feito. e aí...